Nós acreditamos e os economistas acreditam e o governo acredita em uma redução do índice inflacionário de IPCA, que mede a inflação, entre 1,3% e 1,6%. Isso acarretará em maior consumo, isso acarretará em menos sonegação, isso acarretará em aquecimento de toda a cadeia que envolve a produção nos estados. Confirmar a nossa convicção de que a desoneração de impostos de modo geral, de tributos, em especial esse que nós estamos discutindo hoje, passa por declarar essenciais esses itens, em especial combustíveis. Então, em defesa da redução do preço da ponta, em defesa da redução da inflação, o progressista se declara favorável, é sim. Eu tenho recebido muita reclamação a esse desrespeito com o cidadão. Eu entendo que é um desrespeito e há necessidade de se tomar uma atitude muito rígida para que nós tenhamos a segurança de que os meus dados, os meus telefones não sejam disponibilizados da forma que hoje estão sendo disponibilizados. Acho que é um desrespeito ao cidadão e cumprimento mais uma vez pela sua atitude. Eu entendo que nós realmente devemos avançar para garantir essa tranquilidade. Então, eu considero que nós cumprimos toda a parte do acordo, que passava inclusive por esta audiência pública e eu gostaria, portanto, então de agradecer a presença de todos os senhores e senhoras, pedir desculpas eventualmente por alguma incompreensão. É que esse tema é um tema já de 12 anos que eu vejo travado e isso trava o Brasil, trava a economia e deixa de fortalecer até mesmo o próprio Ibama, no meu ponto de vista. E aí é preciso dar esse depoimento aqui também e ter coragem para dar esse depoimento de que pessoas hoje têm condição, têm força de trabalho, mas não querem trabalhar, não querem assinar sua carteira para receber um Bolsa Família ou Auxílio Brasil, o que vocês quiserem chamar. A história dos aposentados e de quem tem o BPC é muito diferente e essa é justa e verdadeira. É isso. Encerro assim. Obrigado. A matéria é importante para o Brasil, ela apenas faz cumprir a Constituição que diz que cada tipo de combustível tem que ter uma alíquota única em todo o território nacional e que agora também considera como bens essenciais, comunicações, energia, combustíveis e transporte coletivo que permite que eles sejam enquadrados numa alíquota máxima de 17%, que é o que manda a nossa Constituição.